Essa semana uma comitiva começou a visitar os 12 estados que participam do programa Crack é Possível Vencer de Combate e Prevenção às Drogas. A ideia é fazer um balanço das ações que estão sendo desenvolvidas. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Vale lembrar que o governo federal pretende investir 4 bilhões de reais no programa Crack é Possível Vencer até 2014. E as visitas são justamente para verificar se as ações estão sendo desempenhadas dentro do cronograma previsto. Ao meu lado, a Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Miki, que esteve já na primeira visita em Santa Catarina, nos dá mais detalhes. Boa noite, secretária. Bom, como funcionam essas visitas e quais as próximas cidades a serem visitadas? Meu boa noite a todos. São reuniões, reuniões de trabalho, onde nós temos os três níveis de governo. Governo federal, governo estadual e governo municipal. As diversas áreas. Trabalhamos em cima de um cronograma, verificando se há necessidade de correção de novas pactuações e também se há necessidade do aporte de técnicos dos estados e do governo federal para perseguirmos a meta que pactuamos. E quais as principais metas, dá para a gente citar, do programa Crack é Possível Vencer nessas 12 capitais e depois vai se estender para mais cidades do país? No primeiro momento, são 12 capitais, mas nós vamos buscar os 27 entes federados, é óbvio, né? As principais metas são os serviços postos à população. Serviço de saúde, serviço de assistência e até mesmo verificar os pontos de vídeo-monitoreamento em que faremos posterior para que esses espaços antes usados para o Crack, eles sejam, torne-se espaços urbanos seguros para a população. No caso de Santa Catarina, estava tudo em dia, como é que foi a avaliação? A avaliação foi uma das melhores possíveis, né? Nós tivemos o cronograma sendo cumprido e o alinhamento conceitual das equipes que vão trabalhando lá na frente. E os próximos estados são? Nós estaremos no Rio Grande do Sul e em Alagoas. E para a população saber, qual o número que pode ligar para pedir orientação, informação sobre drogas? A ligação é gratuita, o 132, o Viva Voz, um telefone que dá todos os serviços ao usuário e também à sua família. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, e esse número, o Viva Voz 132, é gratuito e funciona 24 horas. Viva Voz 132, é gratuito e funciona 24 horas.